Vamos fazer uma coisa muito importante para os dias de hoje e que vocês usam todos os dias. Sabem o que é? Alcool gel! Muito bem, álcool gel. Mas antes de fazermos o álcool gel, vamos fazer uma pequena experiência para vocês perceberem a importância que tem para lavar as mãos. Pode ser? Sim. Então, aqui temos dois pratos. Vais pôr, vais encher o fundo do prato com água. Tá bom, obrigada. Então, agora vamos colocar pôr o talco que com os nossos vírus vão fazer de conta que com o pôr o talco que vamos pôr na água são os vírus que nós temos nas mãos. Pode ser? Então, vais colocar pôr o talco que eu vou te ajudar. Coloca aqui. Isso, mais. Estes são todos os nossos vírus. E agora, para lavar, com o que vocês lavam as mãos? Sabão. Sabão. Então, vamos pegar aqui no detergente. Vamos mergulhar o pantonete aqui no detergente. E agora? Vão colocar no meio. O que é que está a acontecer? Está a fugir. Está a fugir, certo? Então, o que é que faz quando nós lavamos as mãos com detergente? O que é que acontece? Os vírus saem. Os vírus saem, muito bem. Se reparares aqui, está tudo a fugir. Os nossos vírus, as nossas bactérias, estão a fugir do detergente. E agora, vamos fazer o nosso álcool gel. E o que é que nós vamos usar para o nosso álcool gel? Álcool. Não é? E a aloe vera, que vai ajudar a hidratar a nossa pele. E vai fazer com que o nosso álcool cheire muito bem. Vou colocar aqui uma medida de álcool. Podes colocar dentro do teu copo. Assim, são duas de álcool. E uma da aloe vera. E agora vamos para a aloe vera. Hum. Só assim. E agora, com a nossa vareta, vamos misturar tudo. Está ficando perfeito. 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 Está ficando verde. Sim. Então, já está. E agora, vamos lá. E agora. E agora, vamos lá.